Ah papai, eu sou o pica, ele tá falando, eu sou o pica, não tem ninguém igual eu não, ó, ha 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 Estamos de volta no canal da WLPSK trazendo pra vocês mais um conteúdo de Liga Volta Mano, tá muito engraçado esse tipo de jogo aqui, não sei se Tabata jogou, não sei se os meninos jogou Mas tá muito bom de jogar mano, principalmente quando você não tem um, você quer distraçar um pouquinho a cabeça dos outros Dos outros games, nós estamos ali ó, com dois jogos e duas vitórias na décima divisão Vamos fazer mais dois joguinhos ali, qualidez, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso time A gente já sabe, tá jogando bem, o time tá entrosadinho, vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso time aqui Terenciar o elenco, vamos ver, é, aquele cara do lado ali, ele é bom, ó, já tô 66, tô evoluindo A goleirinha nossa é boa, nossa, tô só duas estrelas, velho Não, esse é o melhor time que a gente tem, não tem jeito não Vamos para o game Chega, Natici Ludis 5 contra 5? Agora é jogão, hein Jogão, cadê o Endoliro ali? Aí o Endoliro ali com blusinha azul Começa a pelada Nossa, perdeu, tá, vai do gol Nossa O jogador mesmo tá meio ruimzinho, eu tenho que dar uma melhorada nele Tá cozidinho com o farofa, mano Ó, peguei uma bola, faz gol De novo, cara Tomei um bonézinho mesmo Nossa, o cara dá mil milhões, eita, porra Toma Aí, sobra pro pai Sobra pro pai 2x0 pra gente Aqui, ó, a gente tá deitando o cabelo Acaba o primeiro tempo Eu acho que tá evoluindo, eu tenho que melhorar muito esse jogador Meu, tá, ele tá meio cozidinho com o farofa, velho Botar ele uns driblinho Nossa, que golaço Que golaço, mano Ó lá, moleque piranha O moleque piranha tá um brabo, papai Que golaço Que golaço Isso, o pai tá amassando hoje O pai Isso, essa goleira Essa goleira minha é muito boa, mano Acabou, mano 4x0, velho Nossa, tá marcando o final lá, moleque pote Fazendo a gracinha Ah, papai, eu sou o pica Ele tá falando, eu sou o pica Não tem ninguém igual eu, não Jogão, jogão, meu querido Jogão, o pai tá jogando fino Tem que melhorar as habilidades ali, os pontos Pra gente tá melhorando o jogador Porque tá fraco Tá uma nhaca desgramada Vamos falar mais o joguinho Não dá pra fazer muita coisa, velho Ah, recrutar esse moleque aqui, velho Quase ter de perna ruim Recrutar ele, velho O moleque tá jogando fino Quase ter de perna ruim Quase ter de drible Vamos jogar mais uma partidinha Nossa segunda partida de hoje Mais uma partidinha Coisa linda O papai vai pra cima dos caras Até agora não pedi nenhuma, velho Não achei nenhum brabo Não achei nenhum brabo Aqui pra falar assim Nossa, eu tô É betano Sou fenômeno Eu não vi, não Vai, vamos tomar um a zero já Só acho que minha goleira Nossa, eu sabia que tinha entregado Minha goleira é muito boa, velho Não era não ter feito isso não Sem querer Aí, ó Vamos pra comoração, papito Recebemos o passe Viramos e toma Chupa essa manga aí Já roubamos a bola Aconteceu ainda Não, não pode perder esse tipo de gol Não pode perder esse tipo de gol Nossa, tô errando gol demais Vamos, Wendelira Faz o gol, molecote Wendelira tá deitando o cabelo Fiot O que é isso? Pênalti É Até agora não tive Eu não tive nenhum pênalti Primeira vez que eu vou bater um pênalti Nem sabia que tinha juízo, velho Não sabia que tinha juízo, velho Ai, é triste, Wendelira Você é ridículo Nossa senhora Tô errando muito gol besta, cara Tô fazendo até uma jogadinha fera Mas eu tenho que aprender a fazer mais gols Tô igual num ultimate mesmo Errando muito gol simples Faz gol Meu Deus Do céu Vamos Pra votar, pra marcar Até que nós estamos indo na zaga Que tá indo bem, né Não estamos tomando gol besta É só falar Batendo O time tá batendo, professor Contra-ataque Fenomenal O Wendelira vem dançando E rebolando Papai Rapaz, esse meu jogador tá ruim Eu tô passando o carretel Você imagina quando estiver bom Faz a falta, moça Faz a falta Agora molhou Agora molhou Acabou, papai Acabou Papai tá jogando fino Moleque ali Tudente fino Acabou a partida Todo mundo se cumprimentou Tem toda aquela parada ali Do jogo Mas todo mundo é amigo Onde a verdade Não dá pra mexer em nada ainda A gente vai mexendo uns pouquinho Total de moedas Voltas Ganhas 2.977 Já subimos pra nona divisão É isso? Já subimos pra nona divisione Então é isso aí, galera Duas Mais os jogos Duas vitórias O time tá embalado Tá faltando melhorar O Wendel ali Deixa eu até ver Tá foda Que tipo Tem que dar uma melhorada A doenda não tá legal Entendeu? Deixa eu ver aqui As árvores de habilidade dele Temos um ponto só Dá pra colocar Dividido em pé Pra ver se ele melhora Alguma coisa Que tá foda Isso aí Por enquanto é isso aí Depois a gente vai Melhorando Quando for ganhando As demais coisas Galerinha Galerinha Então é isso aí Mais um Volta Gravado Estamos juntos E misturado Obrigadão Deixe seu comentário O que você tá achando Da série aí Do Volta Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E eu te espero no nosso vídeo Beleza? Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri